Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor, pra terminar, bendirei ao Senhor. E olha, a primeira coisa eu quero conversar, vamos estabelecer essa relação lá com o nosso José Cleomar Domingues. José Cleomar, está me escutando? Está no telefone, né? José, como foi a experiência de encontrar a carteira? Ah, como posso falar pro senhor, foi uma experiência, minha surpresa, né? Que no caso eu estava indo trabalhar, né? Trabalhava a noite, estava no contato. E aquela mania de andar chutando as coisas na rua, tipo, brincando, né? Aí eu chutei, que eu abri a carteira, que eu abri, né? Tinha 1.780 dentro da carteira. Opa! Tá, mas não vou negar pro senhor, passa coisa na cabeça da gente, né? Mas só que eu cansei, a gente tem filho também, né? E às vezes um pai de família também podia estar contando com aquele dinheirinho, pra comprar um leite, uma fralda, ou não sabe, uma conta, né? Peguei, tirei foto e coloquei no Facebook. Ah, foi assim que você fez? Você pegou e colocou no Facebook dizendo, é, achei uma carteira? É, eu coloquei lá, encontrei uma carteira com 1.780, com o CPE, com o nome do Leandro. Ah, você colocou o nome já da pessoa? Do rapaz. Daí, só que tinha mais um negócio dentro da carteira, não. Tinha um peixinho dentro de São Bento, uma animação era parecida, e uma foto de uma mulher com um cliente. São Bento, não fale. Só que esse detalhe eu não coloquei na propaganda, né? E você disse, na hora você te tubiou, né? Mas o que te levou a tomar essa decisão, estando também com necessidade, tem filhos, mas o que te levou a devolver? Só que, igual o que eu falei nos outros entrevistas, a criação que eu tive dos meus pais foi desse, que não é da gente, não é da gente, né? E eu também, eu também, eu sou muito de voz na senhora, eu faço rumaria para o Partido do Norte, faz 10 anos, né? E quem me conhece sabe que eu acho que eu não iria conseguir deitar no travesseiro com a cabeça pensando no que eu fiz. Tipo, pô, às vezes eu, igual eu falei, a pessoa tira de um remédio, de uma fralda, de uma cesta básica, de uma conta da pessoa. Eu tenho dois filhos também, eu tenho a família, só que do jeito que eu não gostaria que ele passasse, eu se coloquei no lugar da pessoa. Tá certo. Por causa disso, né? Porque a gente gosta que o que não era da gente, não era da gente, né? E eu também não pensei que ia dar esse negócio de... Essa repercussão. Você não fez pela repercussão, você fez pela tua consciência e por ser um bom cristão, devoto de Nossa Senhora. Valeu a pena na tua vida tomar essa atitude? Ah, com certeza, né, padre? Valeu muito. Só por eu estar conversando com o senhor, eu já me sinto adançoado. Amém. E olha... Pode falar. Acho que valeu muito, sim. Valeu, sim, porque pelo sorriso da pessoa, na hora que eu entreguei o dinheiro também, que eu entreguei o dinheiro com a esposa, quando o rapaz chegou a chorar, aquilo já ganha tudo, né? E o exemplo que você deu para as suas filhas, né? Eu sei, a equipe me disse que amanhã você tem uma entrevista de emprego. Então, eu, de todo o coração, rogo a Deus, nosso Senhor, pelos méritos das santas chagas de Jesus, que te abra as portas de um emprego, São José Providenciai. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família, sobre todos os seus caminhos, sobre todas as suas decisões. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Desculpa, nós tivemos problema. A internet no Brasil não é aquelas coisas. Obrigado por você esperar, por dar esse testemunho. Fica com Deus, meu amigo. Deus abençoe. São José Providenciai. Você vai ligar ainda para mim, dizendo, São José Providenciai. Toca o sino, sacristão. Eu acredito nisso. Fernanda, as participações. Padre, olha só. A sua mãe diz assim, eu fui desonesta quando jovem, colando na prova. E uma vez, forcei com a médica para um atestado, porque fiquei com medo de ser transferida para um lugar muito ruim. Ainda bem que tive tempo de me arrepender e confessar esse meu pecado, padre. Também a diva diz assim, padre, meu pai sempre falava. Melhor ter manchas na pele do que no nome. A Vera, confiei muito numa pessoa que emprestei um dinheiro e até hoje não me pagou. Não fui toque com a dívida e com o nome sujo. E a maga diz assim, eu fui vítima de uma atitude desonesta das pessoas dois anos atrás e até hoje isso afeta o meu emocional. Lembrando todos os nomes que vocês estão colocando, eu vou separar para levar ao altar do Santíssimo. Eu lembro a você, amanhã é o sexta quinta-feira de batalha de libertação na Adoração ao Santíssimo na Quinta Eucarística. youtube.com.br As 19 horas, às 19 horas, amanhã eu espero você na sexta quinta Eucarística, por intercessão de São Pio, Santa Rita de Cássia, pedindo na batalha, pedindo a Deus. Amanhã, às 19 horas, espero por você. Queridos filhos e filhas, você já ouviu falar de São Dimas? É, São Dimas, que se celebra amanhã, foi aquele que morreu ao lado de Jesus. E alguém podia perguntar, por que São Dimas, ele é santo? E eu vou te dizer três razões simples, baseadas em Lucas. Primeiro, ele reconheceu o próprio pecado, na frase, para nós é justo, pois recebemos o castigo merecido por nossas obras. Segundo ponto, reconheceu que Jesus não merecia morrer, dizendo, mas este nenhum mal praticou. Terceiro, reconheceu Jesus como rei, dizendo, Jesus lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. Portanto, podemos dizer, sem dúvida, que foi o primeiro santo, declarado por Jesus, quando disse, na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Padroeiro dos pecadores arrependidos, das horas derradeiras, dos agonizantes e da morte. Canta comigo, prova de amor, não maior não há. Prova de amor, não maior não há. São Dimas, rogai por nós. Que doar a vida pelo irmão. Vai, mais uma vez. Prova de amor, maior não há. Maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Para mim, esse testemunho, que me pegou de surpresa, me provocou emoção, mais uma vez, agora é também de áudio, e eu quero que você preste muito atenção. Cuidado, quando você pensa nas pessoas que estão na cadeia. Escute lá. Ô, padre Manzotti, prazer imenso falar contigo, meu irmão. Prazer todo meu, seja bem-vindo, filho. Eu estive preso e você me visitou todos os dias, através do seu programa. Estive sozinho e você me fazia companhia, padre Manzotti. Mas os dias ficavam tão mais curtos, as noites mais curtas, através do seu programa. Lá, junto com os colegas, senhor, na cela, houve um radinho que minha família levou. E nesse radinho eles também acompanhavam, e quando acontecia alguma coisa de boa pra eles, eles saíam gritando, toca o sino, sai do céu, saiu o meu alvará. Certo, filho. Quanto tempo você ficou na prisão? Não, padre, deixe pra lá. Isso não faz questão, padre. Fala, filho, fala. Foi importante que eu passei o deserto e você me ajudou. Amém. Padre, eu também tive a experiência como paralítico, padre. De tanto a gente não ter espaço, o espaço da gente é aquela cama, que a gente fica, da vez, deitado, paralisado, padre. Sim. Padre Manzotti, uma expressão muito esquisita que todo mundo fala. É. Eu quero que pulando um off lá na cadeia. É. Meu Deus do céu, que horror, padre. Aqui, devido à umidade e ao calor, dá uma coceira na gente, e quando a gente coça, a pele da gente sai na unha, padre. E a mensagem que eu deixo é para que quem esteve ou está com a mesma situação que eu disse, não desanime. Que estiver agora acompanhando num presídio, e há muitos. Isso, não desanime. Deus está contigo. Quero amar, adorar as chagas, de nosso Senhor, e contigo aprender a confiar em Deus. Pois a vitória vem, depois da cruz. Sabe, eu puxei essa música, porque tem tudo a ver, e pedir a Deus que abençoe todos os que estão presos. E se alguém errou na vida, que aprende, que dá desonestidade, não importa, não sou eu que quero julgar. É possível se recuperar em Deus. E é nesse contexto, que eu quero dizer, que sexta-feira é a anunciação do Senhor. Só para você entender, são nove meses antes do Natal. Sim, porque a declaração que Nossa Senhora está grávida. Nove meses, para depois celebrarmos o Natal. Quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, que ela será a mãe do Salvador. E ela respondeu, faça-se em mim a vossa vontade. Faça-se, eis aqui a escrava do Senhor. Que nós entremos também nesse Espírito. Faça-se em mim, ó Deus, a tua vontade. E no mundo, cesse a pandemia. E que os corrupidos se convertam, Senhor. De nosso Senhor. E contigo aprender. A confiar em Deus. Pois a vitória vem. Depois da cruz. Ai, que o que é a tua mãe? Olha, eu puxei a música, mas dá um beijezinho aí. As intenções para o que vem depois. Rapidinho. Alô, aparecida pedindo pelo Pedro e Diva, que entraram hoje na UTI por Covid. A Odaria pedindo pelo Padre Silvano, que faleceu hoje às 19h30. Meus sentimentos. A Emanuela pedindo o consolo de um casal que perdeu-se bebê de 15 dias de nascido para a Covid. E tantos outros pedidos, Fábio. Filhos, eu vou para um rápido intervalo. Volte comigo. Volte comigo rezando na presença de Jesus. Voltamos já. De nosso Senhor. E contigo aprender. E contigo aprender. A confiar.